Fala atiradores, beleza? Pessoal, pode ser que está falhando um pouquinho aqui meu celular vai estar um pouquinho meio travando mas dá para conversar, né? Bom, acabei de deixar ali 2 Gs a 100 metros e hoje, pessoal, vou brincar com a Leviathan 635 Bom, só deixar claro para vocês uma coisa quase que não sai, hein? Pessoal, vou deixar claro uma coisa para vocês no vídeo anterior eu fiz uns disparos a 100 metros em 3 tampinhas Bom, esse vídeo aqui eu vou fazer 2 Gs obviamente o desafio é muito maior com 2 Gs então assim, hoje nós vamos aqui com a Leviathan 635 chumbo da monstra 32.50, antes que alguém pergunte e eu estou usando uma luneta T-Eagle 4,5 x 18 x 44 segundo plano focal, vocês vão ver depois ali pela câmera então, olha só, esse vídeo aqui é para mostrar para vocês a qualidade desta carabina cadê ela? Está aqui, a qualidade desta carabina não desmerecendo outras, até porque cada carabina tem uma qualidade, umas com muita precisão, outras nem tanto mas o intuito do vídeo e de todos os meus vídeos é mostrar a capacidade da carabina mostrar o quão ela é potente, o quão ela é precisa enfim, se a carabina for precisa, se for potente eu vou mostrar não importa a marca, não importa o fabricante, não importa o modelo aqui eu estou para testar as carabinas e mostrar para vocês o quão longe ela pode ir e as limitações então, nesse vídeo a gente vai mostrar aqui a Leviathan e ver como que ela se comporta aí a 100 metros acertando o Gs, tá? então vamos lá, já fiz aí um teste para vocês um disparo ali de precisão não gravei, mas vou gravar com 2 Gs, tá? então é isso aí, bora! 2 Gs, tá? vamos lá, 100 metros olha o vento beleza mas os outros estavam pegando tudo pertinho, né? pessoal, vocês estão notando um pulsar meio que na câmera aqui fica meio que fazendo assim isso aqui, pessoal, é meu corpo transmitindo para a arma o pulsar do sangue, né? então eu tenho que evitar encostar muito puxar muito para não dar dar um efeito de transferência para a arma, tá? e já foi então, olha só bom, os primeiros disparos, né? obviamente, eu até citei um dos motivos da falha, né? que seria a questão também eu fiz um ajuste de vertical provavelmente quando eu fiz ali, né? o a configuração eu ajustei retinho quando eu trouxe para cá deixa eu até parar de gravar aqui, pessoal aqui está 2 minutos e 15, tá? então deixa eu até mostrar aqui para vocês ó 2 minutos e 15 ó, vou parar de gravar aqui então é o seguinte a reguladora aqui está em 280 bar, tá? está regulada em 180 bar deixa eu pegar aqui meu range fighter que está lá em cima, ó e a gente vai lá, tá? ver a distância então assim pessoal o que é que eu notei? primeiro de tudo isso aqui serve de aprendizagem para vocês, tá? a carabina não está plugada primeira aprendizagem preste atenção peguei fiz a configuração fiz o ajuste e fiz o que? deixei preparado comecei o processo de acertar o alvo a 100 metros 2 dias Lucas, por que você colocou 2 em vez de 1? justamente para tirar o fator de alguém né porventura vier a falar foi um tiro de sorte a famosa cagada, né? olha a distância, gente a famosa cagada bom, não foi cagada por quê? porque eu repeti né praticamente quase instantaneamente o disparo e os demais estavam pegando muito próximo, tá? bom lógico Lucas, você treinou antes? sim treinei antes conferir o chumbo ideal tanto é pessoal que aqui já tinha um outro giz tá? vocês viram eu acertar? 2 2 mas aqui tinha um outro aqui que nem está aqui mais ele estava bem aqui então eu treinei ele antes e esse aqui foi os 2 que eu efetuei o disparo então olha só primeiro fator o que aconteceu? ó coloquei a carabina e conferi certinho e atirei na horizontal tá? horizontal o primeiro disparo que eu fiz o teste estava perfeito então agora vamos gravar vamos mostrar a qualidade dessa carabina então comecei a atirar e de repente fui reposicionar a arma e eu reposicionei ela um pouquinho inclinada isso pessoal afeta de uma maneira tão grandiosa em um disparo a longa distância que vocês não tem noção recorrigir corrigir a falha aí veio o fator vento né? fiz a correção também levemente ali né? atirando com a compensação o vento estava jogando para a esquerda de vocês vocês vão ver para a direita tá? qual que é a distância? vamos lá vamos ver a distância aqui lógico que eu estou um pouquinho para frente então vou tentar mirar na porta né? mais ou menos onde eu estava ó está de cá né? onde está essa câmera? Jesus aqui cadê? cadê? ó 100 metros olha a distância que eu acertei 2 giz porque 2 Lucas? justamente para não ficar dúvidas sobre a precisão da carabina então assim pessoal quem gostou do vídeo dá o like se inscreva no canal fortalece aí vou testar também outras carabinas só recapitulando para vocês pessoal isso aqui não é uma competição de qual carabina é melhor qual é a pior qual marca é boa qual marca é ruim mas sim mostrar para vocês o que a carabina é capaz e o que o usuário pode fazer isso pode variar de cada um também vai depender da sua habilidade vai depender do seu ajuste e só lembrando a vocês pessoal a carabina ela pode até depois de estar preparada efetuar excelentes perfeitos disparos mas existe um processo antes disso e esse processo é o que define o acerto ou erro então é necessário sim fazer um excelente ajuste fazer a escolha do chumbo certo casar perfeitamente tudo perfeito tá bom então é isso aí valeu tchau obrigado